Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. E para quem não me conhece, eu sou Anderson Rei, sou proprietário de assistência técnica e também autor de alguns diversos cursos. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto, na verdade, é uma pergunta a você, o tema desse vídeo. Aonde você quer chegar? Você técnico, dono de assistência ou de um outro empreendimento qualquer? Aonde você quer chegar? Você já parou para pensar sobre isso, para se fazer essa pergunta? Será que aonde você já chegou é o suficiente? Será que aonde você está hoje, tendo os resultados, é o que você sonha e deseja para a sua vida? Pois é, deixa eu te dar um recado. Os seus atos te trouxeram até onde você está. Então, às vezes, a gente não, Anderson, eu mereço ter um carro melhor, eu mereço ter uma renda melhor, eu mereço ter uma oficina melhor. Não, você deseja, mas merecer, você merece ter o que você tem hoje. Porque tudo que você fez foi para chegar até onde você chegou. Aí vem a pergunta, aonde você quer chegar? Está bom onde você está? Não tem problema. Mas eu te pergunto, será que você já pensou em ir mais longe do que aonde você está? Seja no seu segmento, seja no seu conhecimento, seja no seu empreendimento, já pensou em ir mais longe? Porque tem pessoas que estão sempre progredindo, sempre estão indo além de onde estavam há tempos atrás. Estão sempre pensando em progredir, porque existem pessoas que são conformadas e existem pessoas inconformadas com o que têm, com onde chegaram e o que estão vivendo. As pessoas inconformadas, não é não que eu estou dizendo que as pessoas não devem agradecer pelo que têm, mas o inconformismo na questão de se, poxa, eu faturei 10 mil esse mês, no próximo mês eu não posso me conformar e faturar 10, eu quero 11, 12, 13 ou 20. Isso é o cara inconformado no bom sentido do seu negócio. Imagina só comigo o seguinte, vamos criar aqui uma rápida história. Existe um grande trem, imagina que cada vagão daquele trem existe muitas pessoas. Esse trem, ele está indo rumo a um destino gigantesco, superior, maravilhoso. Imagina que esse destino dele seja o sucesso, seja um degrau maior no seu negócio, seja o destino final desse trem. E você está dentro desse trem, trabalhando, colocando lenha, sei lá, alimentando o que tem que alimentar daquele trem para que ele progrida a cada dia. Mas pense assim, existe várias estações até o sucesso, várias estações. Cada estação que ele para simboliza um teto financeiro, um faturamento financeiro mensal. A primeira parada dele simboliza um ganho de mil reais por mês. A segunda parada, de cinco mil reais por mês. A terceira parada, de dez mil reais por mês. A quarta parada, a quarta estação, um faturamento de vinte mil reais. E assim sucessivamente. Cada estação simboliza um estágio onde você pode chegar. Mas você está dentro do trem. Quando você chega na primeira estação do trem, o trem abre as portas e descem algumas pessoas que estão conformadas em chegar no estágio de mil reais. Nada de errado nisso. A pessoa decidiu parar ali. Para ali, o trem progride. O trem continua a sua viagem, você continua dentro do trem. Chega na próxima estação, você chegou lá com muita batalha, o trem lutando para chegar, chegou na segunda estação. A segunda estação simboliza um ganho de cinco mil reais por mês no seu negócio. O trem é o seu negócio. É o seu empreendimento. É a sua assistência técnica. Chegou naquela determinada estação que simboliza cinco mil reais, uma grande parte desceu porque já queria aproveitar aquele rendimento de cinco mil e ficou lá e o trem partiu. E você continuou dentro do trem. A próxima estação simboliza dez mil reais. Você vai e desce do trem porque você acha que já está bom um rendimento de dez mil reais. E o trem partiu. Eu puxo isso para a nossa assistência técnica para simbolizar, talvez, o que você está vivendo hoje. Será que que estação do trem você parou e se conformou em ficar ali? Eu te convido agora a sair desse estágio onde você está e volte para o trem. Porque o trem vai caminhar por estágios maiores, de resultados melhores. O cara que não se conforma, ele não vai parar naquela primeira, na segunda, na terceira estação do trem. Ele vai progredir para chegar sempre a uma próxima estação maior. Lembre-se, quando você chegou na terceira estação, você já está faturando cinco mil. Agora, para você faturar dez, você vai ter que progredir para a próxima estação. Ou seja, você vai ter que tomar atitudes, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter um objetivo de chegar, aguentar até chegar à quinta estação, para você ter um faturamento maior. O empreendedor de sucesso, ele pensa assim, ele não desce do trem nas primeiras estações, ele não joga as toalhas, ele não desiste, ele não se conforma com o rendimento da primeira estação, nem da segunda, nem da terceira estação. Ele sempre quer continuar dentro do trem para chegar cada vez mais longe. Aonde você quer chegar? Você quer ir mais longe ou você quer se conformar aonde você está? Imagina, tem gente que se conforma em jogar num time de segunda divisão. Tá bom, nada de errado nisso. Mas será que não seria melhor você jogar num time de primeira divisão, jogo de futebol? Seria muito melhor. Pois é, para isso eu quero te convidar para jogar num time de primeira divisão e eu quero te convidar para progredir no trem da evolução. Eu quero te convidar para participar da Semana Segredos de uma assistência técnica de sucesso, que é um evento inteiramente grátis, que eu estou divulgando muito, porque eu quero ver você lá também, onde eu vou dar várias dicas para que você progrida, para que você volte para esse trem e parta para a próxima estação e a cada vez mais para a próxima estação, para você ter um faturamento maior. Esse pode não ser faturamento, pode ser uma evolução na sua forma de liderar, pode ser partir para a próxima estação, onde você vai ter uma evolução na forma de administrar, pode ser partir para a próxima estação, onde você vai rever a forma de tratar o seu cliente. É por isso que eu quero finalizar esse vídeo, te fazendo uma pergunta. Você está conformado aonde você está ou você quer ir mais longe? Então eu te convido. Vem comigo. Vem comigo.